Olá povo Pozo Alegrense, estamos aqui no Rosão, onde vai ter um novo espaço para todo o povo de Pozo Alegre. Um espaço que vai ter mais de 8.500 metros concretados, um espaço novo, com iluminação nova, com parte de água, de esgoto, não só para show, mas também para eventos, para lazer para o povo de Pozo Alegre. Com isso, a gente vai estar ampliando as quadras de tênis, as quadras de futsal e vôlei. O esportista vai estar ganhando mais espaço. Hoje nós temos duas quadras de tênis, a ideia é que a gente tenha três quadras de tênis. Então vai ser uma área muito boa para praticar o esporte, não só o tênis, o futsal ou o vôlei, mas também como patinhas, como uma caminhada. Então Pozo Alegrense está ganhando com essa obra.